Olá, eu sou a Daniela e ela é Josilene, moramos em Curitiba e trabalhamos na Rede Municipal de Ensino de Curitiba e temos um convite para vocês. Convidamos a todos a participarem da 2ª Bienal de Arte e Educação, cujo tema é Vozes e Silêncio. Tchau! Tchau! Não falamos nem já.